Lugar mais lindo. Eu posso vir cozinhar aqui, não tem problema, eu sou chefe. Agora, olha lá, Flora, ali, parece... Quer tirar, fazer assim, dar um soninho à tarde? Quer dar uma relaxadinha? Você pode relaxar, porque tem esse espaço também, que é pra você dar uma esticadinha no corpo. Depois do almoço, né? É, tá tentando um pouquinho, por isso que ele acabou ficando aqui, ó. Ficou um pouco fora do lugar. Olha que lindo! O tecido é especial, né? É, porque pode molhar. Ah, sim. Então... E é uma cama de balanço. Que chato, né? Não é comum, né? Não, sério, eu tô vendo coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Olha, sabe uma coisa que eu nunca imaginei? Mesa de pingue-pongue ao ar livre. Porque você fala que tem seu material próprio, pra conseguir ficar na chuva, no sol, né? Sim. Essa área é linda, né? Muito bom, isso aqui é um terreno a mais que faz parte dessa casa. E o proprietário decidiu fazer um ambiente de jogos, de diversão pras crianças. Ah, isso aqui, eles jogam muito aqui. Ah, isso é bem famoso. O que é isso? Como é que chama? Eu não sei. Ah, eu não... É, então, a gente não faz isso. É um saquinho com areia dentro, e aí você vem pra cá e vai jogando e tem que acertar o buraco. Ah, ali tá escrito Go Sports, mas já marca, não vai ser o jogo. É, aí você tem a distância certa que você quer, e você vai jogando. Você vai jogando, então o objetivo é você ter os seus saquinhos, da sua cor, e aí você tem um... Acerta o outro. É. Você acerta lá, e ele acerta. Que legal. Agora, enquanto você joga, eu vou ficar sentada nessa mesa, e ainda mais... Nossa, que linda. À noite, a gente acende essa lareira, fica conversando. Gostei, amiga. Enquanto vai aquecendo. Eu posso fazer marshmallow aqui, Tiago? Sim. É. É uma boa ideia, viu? Sabe que o marshmallow, ele fica mais gostoso se você fazer com madeira. É. Mas nada impede, né? Nada impede. O famoso smorse, eu não sei se vocês... É. Mas já pensou, a noite tá aquele friozinho, e você fica aquecendo, que bom, né? Tomar um chocolate quente. Ah. É difícil tá frio aqui, mas na Flórida é bem quente, né? É difícil, é só para esses dois meses, né? É, mas pode falar, ontem a gente saiu e tava bem frio. É. E a previsão pra essa semana é ter uns dias friozinhos. Bem friozinhos. É mais ou menos como o São Paulo. É. De repente tem uns dias frios e depois volta a aquecer, né? No final do ano, né? É. Ele fica um pouquinho mais fresco. Agora, essa mesa de... É, essa mesa aqui, ela é de profissional, não é não, cara? É, o material dela... É próprio pra ficar no tempo. Especial pra ficar no tempo. É. Porque como tem muito sol aqui, chuva, chove bastante, e sol direto, pra resistir o clima da Flórida, tem que ser um material muito especial mesmo. Olha, e outros jogos ali pra criançada também brincar. A Clube, a filha, ama esse brinquedo. Ai, tem aqui, tem xadrez. Ai, que chique. Tá, eu sou branco, e você, Thiago, o Juiz. Gente, que legal. Tan, 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 tan. Isso é muito legal, né? É comum a gente vai em alguns resorts e ver esse jogo de xadrez. Amiga, não sei nem a regra disso. Saber de te comer, bota pra lá. É, eu acho que a coisa que eu tenho é pra mim, é isso? Entendi, entendi. Gente, mas isso é muito legal. Eu não sei o quê, eu sei que ficou ruim pro meu lado. Eu não sei o quê, eu sei o quê.